Final do programa, já estou com saudade de vocês, mas espero encontrar vocês na próxima semana E desde já agradecendo o carinho de você mãe, pai, criança, vovô, vovó, todos vocês, muito obrigado E eu não vou deixar o Adilson Bob sem tocar uma música para nós cantar Uma música que eu gosto de cantar e sei que você toca também Lembre-se, lembre-se dela, mas se não é lembre-se do Porca Gale, é lembre-se do Zé Onde vai? Onde vai? É dança porque não podes de mim Ajude a arrancar o tempo a essa mão Arrasque teu pensamento e o seu Porque quando teve esse amor Enquanto você lembrança não foi É esse o nosso dilema sempre Onde vai? 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 E aí